Deus, ao contemplar o início desta sexta-feira abençoada, agradecemos por mais um dia sob Tua infinita graça. Por cada amanhecer que nos permite ver, sentir e amar, reconhecemos Tua mão em cada detalhe da criação. Nesta sexta-feira, pedimos que nos guie em nossas ações, que nos proteja de todo o mal e nos inspire a seguir o caminho do bem. Que possamos ser instrumentos de Tua paz, levando esperança e conforto a quem necessita. Que nossos pensamentos sejam puros, nossas palavras sejam gentis, e que nossos atos reflitam a bondade que Tu nos ensinaste. Que possamos ser luz para aqueles que estão nas sombras e força para aqueles que se sentem fracos. Dia que antecede o descanso e a reflexão, que sejas um lembrete constante de Tua presença em nossas vidas. Que ao final deste dia, possamos olhar para trás com gratidão e para frente com esperança, sabendo que estás conosco em cada passo. Amém.